Uma gravação, para depois compartilhar nos abrir doido. Então, se você quiser colocar os slides aqui para mim, Luana, por favor. Beleza, ótimo, obrigado. Então, a ética latino-americana no design de serviços é uma fala para dar uma visão geral do que a gente tem feito no laboratório de design contra opressões, aqui na UTF-PR, especificamente nessa área de design de serviços. É uma tentativa de repensar os princípios do design de serviços que façam mais sentido para nós, na nossa cultura, no Brasil de hoje contemporâneo e de 2022, com tudo o que está acontecendo no nosso contexto, político, econômico, social e cultural. Vamos começar a partir do primeiro princípio básico do que é design de serviços. Ele é uma maneira de você fornecer uma experiência do usuário coerente em vários pontos de contato. Pelo menos é assim que foi conceitualizado pelo Polene e outros autores que fundaram a LiviWork, que é uma das maiores consultorias de design de serviços mundiais, mas que parte de uma ética europeia. É uma empresa que começa na Europa e se espalha por todo o mundo. Todo mundo, inclusive, tem um escritório brasileiro, que é muito importante, LiviWork Brasil, para a disseminação do design de serviços. Então, o que seria essa experiência coerente? Você interage com uma mesma marca, uma mesma empresa, um mesmo órgão do governo, através do celular, através da internet, através do impresso, através de materiais de propaganda, mas sempre que você interage com esses pontos de contato, você percebe que você está numa experiência coerente, consistente, que faz sentido, que uma coisa dialoga com a outra. Então, você não se sente sendo tratado por diferentes empresas ou diferentes organizações, você se sente tratado por uma entidade coletiva só, consistente. E isso te traz uma satisfação, principalmente na transição entre uma mídia e outra. Você não se perde nem o seu prestador de serviços se perde, porque ele tem acesso aos seus dados, por exemplo, e você não precisa ficar dizendo de novo o seu CPF a cada novo encaminhamento de ramal que você recebe no call center. Esse é um problema clássico de design de serviços. Como é que você integra as bases de dados dos seus clientes para que você não fique toda hora pedindo dado novo. Isso é o básico de design de serviços nessa perspectiva europeia. Existe uma outra perspectiva estadunidense que vai contrastar o service design com o UX design, ou design de serviços com o design de experiências do usuário. Nos Estados Unidos é mais forte essa abordagem do design de experiência do usuário, até mais antiga do que o design de serviços, que como eu falei, veio da Europa. O design de serviços estadunidense vai mostrar que existe uma experiência importante a ser projetada, a ser considerada, lá nos bastidores do serviço, ou seja, na parte invisível. E que a experiência do usuário não é a única experiência a ser considerada no projeto. Então, eles vão criar conceitos como experiência do colaborador, employee experience, para contrabalancear esse foco excessivo do UX design no usuário. Até a palavra user experience designer, foca no usuário apenas. Mas você tem uma pessoa lá dentro da empresa que também usa um sistema que você é projetado. E muitas vezes essa pessoa vai atender o usuário de maneira, por exemplo, mal educada, ou com uma falta de disposição, porque esse sistema tem uma interface péssima do usuário. Aí eu estou falando do usuário que está lá nos bastidores. Essa pessoinha que está atrás ali no call center, por exemplo, está usando uma interface horrível, que não teve nenhum UX designer especialista para projetar aquilo ali. O service designer é o cara que vê, é o profissional, o pesquisador que vê essa relação holisticamente. Então, ele vai pensar que o problema na interface do usuário que aparece no palco, nessa parte mais visível da interface lá no quiosque, ela está assim, está complicada, está enchendo o saco do usuário, porque tem uma outra pessoa ali atrás que tem que lidar com uma organização dessa informação que podia ser simplificada na raiz da informação, na fonte. Então, o service designer tem um foco mais abrangente do que o UX designer. Isso é algo que no Brasil é uma compreensão ainda muito nova, de perceber o UX designer como diferente de service designer. A maioria das empresas acha que são sinônimos, não são. Uma das diferenças, então, que eu vou enfatizar agora de maneira teórica, conceitual, é o foco nos bastidores da experiência. Então, o service designer usa uma metáfora de teatro, ele parte de uma metáfora de que o serviço é um teatro, e ele é dividido em dois espaços. O espaço visível, que o cliente ou o usuário vai protagonizar, que ele vai entrar nesse palco quando estiver sendo servido, ou quando ele estiver servindo a outra pessoa também, porque o design de serviço também pode ser um serviço colaborativo ou co-criativo, em que o usuário participativamente dá co-produção de valor. Porém, por trás desse palco vai ter uma equipe gigantesca de pessoas preparando aquela ação do usuário, oferecendo toda a infraestrutura necessária para que a experiência do palco seja fluida. Mas isso significa que as experiências do bastidores também têm que ser bem pensadas, do contrário, vai haver confusão, vai haver descoordenação, e vai se quebrar aquele momento mágico que a experiência do palco vai oferecer ao usuário. Esse é uma das teorias, um dos conceitos mais importantes do design de serviço, que vai ter desdobramentos até mesmo nos documentos, nos diagramas, nos interregáveis que o design de serviço vai oferecer para imaginar essa experiência. Então, o foco dessa metáfora, ou a contribuição que essa metáfora de teatro traz, é mostrar que o que está em evidência no design de serviços é a interação entre usuários e prestadores de serviço. Por mais que ela seja intermediada por vários níveis, várias camadas de tecnologia, seja física, analógica ou digital, por exemplo, você está vendo essa foto, uma cabeleireira atendendo uma cliente, mas tem tecnologia ali no meio também, e não é digital, é uma tecnologia analógica do secador de cabelo, mas está intermediando a relação e está, às vezes, promovendo uma interação satisfatória para o cliente, às vezes não, às vezes é insatisfatória para o cliente, mas é insatisfatória para a prestadora de serviços, porque é muito pesado e pode dar dor no braço de segurar. Isso tudo são questões que o design de serviço vai levantar, que envolve ergonomia, envolve psicologia, envolve antropologia, envolve várias áreas do conhecimento, centradas no quê? Na interação entre usuários e prestadores de serviço. A metáfora de trato traz isso em evidência para o projeto, ok? Agora, o problema que eu quero tratar aqui nessa fala, e que vai partir da nossa experiência latino-americana, de estar no Brasil, de pensar o design de serviço a partir do Brasil, é que quando não há recursos para negociar conflitos e denunciar abusos que acontecem nessa interação entre usuário, cliente e prestador de serviços, essas interações podem ser opressivas, tanto no palco, nessa interação que eu estou mencionando, quanto nos bastidores, entre funcionários ou trabalhadores de uma mesma empresa. E essa opressão pode ser produzida de maneira sistêmica, a opressão que aparece no palco migra para os bastidores, a opressão dos bastidores migra para o palco. Está havendo conflito aqui, vai haver conflito lá. E isso é uma questão que o design de serviços de origem europeia não vai trabalhar de maneira tão explícita. É a nossa contribuição que dá as pesquisas realizadas na UTF-PEF. O problema prático que isso traz é o seguinte, quando a pessoa se sente vítima de uma opressão, como racismo, ou como sexismo, machismo, como capacitismo, como o colonialismo, e várias outras que nos afetam na nossa experiência cotidiana no Brasil, e através das empresas também, dos serviços, que é normalmente o lugar onde mais fortemente se experimenta opressão no âmbito corporativo, você vai sentir raiva, você vai sentir vontade de denunciar aquela empresa. Se ela não tiver um mecanismo de denúncia interno que você acha satisfatório, que você confie, o que você vai fazer? Você vai denunciar publicamente a empresa. Você vai nas redes sociais xingar um monte, no Twitter, por exemplo, ou você vai num site mais organizado, como o Reclame Aqui, que vai acumular as reclamações e vai mostrar a reputação de uma marca e lidar com esses problemas. Se você clicar em racismo, digitar racismo na busca do Reclame Aqui, por exemplo, você vai ver que as empresas que estão envolvidas ali resolvem esses problemas a pouquíssimas, uma porcentagem muito pequena. Então, elas estão sendo racistas, o que é um crime no Brasil. Poderiam estar sofrendo processos legais, devem estar sofrendo, mas mais do que isso, estão sofrendo um problema sério na reputação. Estão sofrendo um processo de denúncia que está manchando a reputação dessa organização perante o público. É algo que muitas vezes passa fora do radar dessas empresas, porque elas estão muito focadas, de repente, nessa tal, dessa ética que vem da Europa. Então, na América Latina, nós temos tradição de uma ética que critica a opressão e que muitas vezes não é ouvida, porque nós não temos ainda instituições fortes no combate à opressão. Um exemplo aí do presidente da Caixa Econômica Federal, que foi acusado de cometer abuso sexual no horário de trabalho dentro da empresa, com várias funcionárias, que ainda não foi punido depois de três meses desse abuso, nem pela Caixa, nem pelo Ministério Público, que está cobrando, está em cima. Mas os trabalhadores, os funcionários, podem se organizar também, assim como os usuários reclamam publicamente, os trabalhadores também podem reclamar publicamente através de passeatas, piquetes, manifestações como essa que os funcionários fizeram através do sindicato organizado, dos bancários, questionando por que não está sendo punido esse crime de assédio dentro da Caixa Econômica, que é uma coisa que passar o pano não é aceitável publicamente. A empresa, para defender a sua imagem perante a opinião pública, precisa fazer algo a respeito. Então, isso é um problema que a responsabilidade corporativa, ou sua responsabilidade social, corporativa, como queira, não consegue evitar, porque se baseia numa ética de origem europeia que não questiona a opressão. Inclusive, a origem dessa ética é da Grécia Antiga. E a Grécia Antiga era uma sociedade escravocrata, sexista, xenófoba. Se você começa a observar atentamente e criticamente as obras de arte produzidas na Grécia Antiga, você vai ver imagens como essa que estão estetizando, mostrando belamente como esses escravos que tinham corpos muito fortes e belos, saradões, servindo comida para os seus donos, para os seus proprietários, que eram os verdadeiros cidadãos da Grécia Antiga. A gente costuma referenciar a Grécia só num ponto de vista positivo, como sendo o berço da democracia. E que fato é, mas essa democracia dessa época estava no berço, estava começando ainda. Não era inclusiva. As pessoas que vinham de outras cidades, muitas vezes, acabavam se tornando escravas dentro das metrópoles, das cidades grandes da Grécia, da Polis, porque elas não tinham posses, tinham que acabar trabalhando para um senhorio e ter alguma chance de ser incluídas na sociedade, mas nunca como um cidadão que tinha poder de voto. E é o que dizia das mulheres, que eram consideradas tão pouco importantes que mesmo nem o romance, os homens tinham interesse por elas. Apenas na reprodução sexual, quando o homem pensava em romance, pensava em um outro homem, que era uma prática que, daí a gente pode falar, que não era homofóbica. É curioso que a opressão se manifesta em diferentes e diferentes épocas, em diferentes momentos históricos, mas a gente precisa estar atento sobre o grau de consciência crítica a respeito dessa opressão, que na época da Grécia Antiga era zero. Isso fica constatado no exame não só da estética grega antiga, como também no exame da filosofia grega antiga, que vai justificar a escravidão. Aristóteles, por exemplo, dizia que o escravo era só uma máquina humana, um corpo humano em forma de máquina, e que tinha que ser bem treinado, bem cuidado e explorado até a morte. Isso não é eticamente considerado aceito hoje em dia, mas a responsabilidade corporativa de uma ética grega, inspirada na ética grega, não vai questionar isso. Por isso nós precisamos rever. Aqui está um exemplo interessante como isso vai se refletir na estética. Eu estou puxando a palavra ética para vocês perceberem que a estética tem uma raiz. Não é à toa que o tchatro surge na Grécia Antiga a partir da ética elaborada pelos filósofos gregos. E essa ética, como ela é opressiva, o tchatro também vai ser opressivo. Então eu pergunto para vocês que estão aí no bate-papo acompanhando, quais dessas máscaras utilizadas no tchatro grego vocês acham que era uma máscara representando a mulher? Ou personagens femininos? Eu acho que não é uma pergunta muito fácil. Eu vou dar a resposta em alguns segundos aqui, mas preste atenção. Cada uma dessas máscaras tem uma feição, tem uma expressão de poder diferente. Então, que máscaras que vocês acham que são de mulheres? Que as máscaras que você acham que são representando... Porque assim, vou deixar claro uma coisa. As mulheres, como eu falei, não eram cidadãs e também não eram atrizes. A máscara foi inventada no tchatro grego para representar o outro, aquele que era diferente do ator, inclusive a mulher. Então, personagens femininos no tchatro grego eram representados por homens, atores homens, vestindo máscaras de mulheres, máscaras femininas. Então, notem que no canto superior direito dessa tela, é a única máscara de mulher jovem. Então, notem como ela já tem uma feição que parece um anime, parece aquela feição da ideia japonesa frágil, com os olhos bem grandões, sem força no maxilar, sem uma boca aberta ameaçadora, ela não está fazendo essa feição fechada que as outras máscaras estão fazendo. Isso tudo é estética, mas essa estética deriva da ética de que as mulheres não têm poder na sociedade grega. Então, ela não impele o medo, ela não impele um impacto, assim como o homem impacta. Então, vejam como a estética reflete a ética daquela cultura. E aí, o design de serviços que não está consciente dessa origem ética, vai reproduzir a ética e a estética predominante na sociedade, hegemônica, que é opressiva. Normalmente, a opressão é o padrão da sociedade. Então, a gente vê, por exemplo, nos emojis, que são uma espécie de máscaras que a gente utiliza nas redes sociais, nas ferramentas de bate-papo, para representar a mulher inicialmente como um sexo frágil, como uma pessoa frágil. Vejam, no lado direito, representações femininas nos emojis há alguns anos atrás, representações masculinas no canto esquerdo dessa imagem, como elas são muito mais poderosas, elas refletem uma profissão também, uma figura de poder. Isso mudou, tá, gente? Eu estou mostrando aqui emojis oficiais utilizados na Apple, na iOS, há alguns anos atrás. E por conta da crítica das mulheres feministas, no movimento feminista, esses emojis mudaram e hoje não são tão sexistas assim. Mas não precisam esperar pela crítica vir reclamação pública ou mesmo processo judicial. Isso dá para ser antecipado anteriormente através de uma consciência crítica que a gente está nutrindo aqui no design de serviços baseado nessa ética latino-americana. Então, eu acredito que o design de serviços pode contribuir muito para uma responsabilidade corporativa mais adequada para o nosso momento cultural histórico que a gente vive hoje no Brasil. Que momento que é esse? E qual a história desse momento? Bom, a gente tem momentos em que há mais democracia, menos democracia, que há mais opressão, menos opressão. Nós estamos vendo um momento crucial agora que relembra muitas coisas que aconteceram durante a ditadura cívico-militar dos anos 60 e 70 aqui no Brasil. E nesse momento, por mais que tivesse muita opressão, também tinha muito pensamento crítico e houve a formação de uma ética latino-americana com vários autores, não só no Brasil, como vários outros países da América Latina que vivenciavam uma situação similar de intensificação da opressão. Esses movimentos sociais produziram intelectuais que escreveram a respeito dessa ética. Um deles, eu destaco, está vivo até hoje, que é o Henrique Dussel, nasceu em 1934, está aí palestrando, fazendo live. Se você se interessar por esse assunto, dê uma julgada que você vai encontrar muito material, cursos online dele. Ele é um filósofo argentino, mas que hoje está erradicado no México e que escreveu extensamente sobre essa ética latino-americana. Eu não vou falar muito da filosofia dele, que é um tema um pouco distante, eu quero chegar na parte prática nessa apresentação, mas fica o convite para vocês conhecerem um pouco mais da beleza da nossa filosofia, porque falar bem da ética e da filosofia grega todo mundo fala, agora conhecer o que nós temos aqui na América Latina é mais difícil. É a importância dos professores da universidade pública que pesquisam esses assuntos que ninguém quer pesquisar e que não são assuntos ainda mainstream, conhecidos amplamente. Outro cara muito importante que influenciou, inclusive o Henrique Dussel, ele faz referências diretas ao trabalho do Paulo Freire, nosso pedagogo brasileiro, patrono da educação brasileira, inclusive, que já faleceu em 1997, mas que escreveu uma obra fantástica chamada Pedagogia do Oprimido, que é também uma obra sobre a importância de uma educação ética, mas uma ética crítica, não uma ética grega, que vai definir, por exemplo, quem tem que ser oprimido ou não, na ética grega vai justificar, olha, escravo é escravo, se o cara tem a propriedade sobre o escravo, é justo que ele seja oprimido. Paulo Freire vai dizer que isso pode até ser moral, mas nunca vai ser ético, porque a ética é algo mais universal e tem a ver com os direitos humanos, então, todo ser humano tem direito de se desenvolver livremente e a opressão é uma condição de interrupção desse direito, que muitas vezes é justificada por causa de um privilégio na sociedade. Então, toda a obra do Paulo Freire visa transformar privilégios de classe, de gênero, de raça, de condição de acesso à educação em um direito humano, um direito público, um direito de todas as pessoas. E é isso que tem de mais revolucionário na obra do Paulo Freire, que não é uma coisa de outro mundo, reivindicar direitos públicos com uma educação básica de qualidade acessível para todo mundo. O Paulo Freire influenciou vários pensadores em várias áreas de atuação. Uma das áreas foi o teatro. É um dos autores que mais dialogou com o Paulo Freire, que mais desenvolveu o conceito de opressão no teatro foi o Augusto Tubal. Ele criou o conceito de teatro do oprimido a partir das experiências que ele estava fazendo, inclusive com o Paulo Freire, de usar o teatro como parte do processo de alfabetização de camponeses no Peru. Eles trabalharam juntos, usavam o teatro como uma forma de enfatizar a importância da alfabetização e a importância de ler o mundo e entender a palavra para poder interferir nesse mundo, por exemplo, através do voto mais consciente. Isso apareceu na peça de teatro. Depois ele vai desenvolver uma técnica bem mais elaborada do que ele fez com o Paulo Freire, que vai desconstruir totalmente a nossa noção de teatro do opressor, que é esse teatro que é feito atores profissionais falando de temas clássicos, inclusive as peças gregas são tradicionais no teatro do opressor ou as peças de Shakespeare. Hamlet, por exemplo, é uma peça que Augusto Ball vai discutir, vai criticar e vai perceber que tinha a função social de as pessoas aceitarem a opressão. O teatro oprimido é o contrário, é uma peça de teatro em que todos são convidados a serem atores. então a plateia é convidada a entrar dentro da peça do teatro, ele é um teatro participativo, é um dos primeiros teatros que quebra a chamada quarta parede que separa a plateia dos atores do palco e isso vai permitir que a plateia tenha uma participação no processo de conscientização que está se promovendo com o teatro político, com temáticas de interesse social. Isso vai libertar o corpo humano que às vezes tem um potencial de expressão que fica inaproveitado, despediçado quando a pessoa está sentada na frente de uma cadeira, numa plateia ou em pé observando aquela peça de teatro. Isso tem muito potencial interessante para pensar o design de serviços, então eu acredito que a gente pode repensar completamente o design de serviços se a metáfora básica for transformada de teatro do opressor, que é aquele teatro grego que divide os bastidores do palco para o teatro do oprimido. E aqui nesse próximo slide nós vemos uma comparação visual dos modelos básicos dessas metáforas. Do lado esquerdo a separação do palco e bastidores que vocês viram anteriormente no design de serviços, o objetivo do teatro opressor é esconder as ações dos bastidores de modo que as ações no palco pareçam ser meio mágicas, como se tivesse um protagonista super poderoso, um herói que consegue fazer coisas magicamente, consegue ter o poder de superar as principais dificuldades e ainda assim perseverar e vencer e matar o opressor. O teatro opressor normalmente termina com um final feliz porque o opressor morre no final. E aí a plateia volta para casa acreditando numa justiça divina ou numa justiça social pela punição que aconteceu durante a peça do teatro. Isso faz parecer o teatro num momento mágico para ressaltar a ideologia dominante de que está tudo certo, pode confiar que a sociedade vai dar cabo ou a justiça divina vai dar cabo dos opressores. O teatro oprimido é ao contrário disso. Ele vai problematizar a realidade e fazer a gente perceber que a gente tem um papel nesse processo de enfrentamento de opressão enquanto plateia. Então a plateia não fica parada passivamente esperando o opressor ser criticado ou punido dentro da peça. A plateia é convidada a entrar na peça no momento da opressão e transformar aquela situação e confrontar o opressor diretamente. Por isso o palco é chamado espaço estético. Ele não é uma divisão rígida como há no teatro opressor. Então a plateia permeia o espaço estético vai e volta e vai tentando e usando esse espaço do teatro esse espaço da encenação para repensar como que aquelas atividades aqueles rituais acontecem no nosso dia a dia. Por isso então que o objetivo do teatro oprimido não é aceitar o status quo como tudo é feito sempre foi a tradição mas transformar a tradição e fazer as pessoas acreditarem que é possível mesmo que seja um ensaio que examina como seria uma relação uma interação entre as pessoas que estão ali naquela peça libertadora. Como seria a não opressão ou a anti opressão? Você pode ensaiar isso no teatro. Como que uma pessoa pode ser mais educada cuidar melhor da outra? Isso pode aparecer no teatro do oprimido. Então o teatro do oprimido não é sobre como que a opressão acontece ele é essencialmente como a auto-opressão pode ser superada por isso que é considerado como um ensaio para a reação e superação da opressão. Isso é teoria vamos ver como é que a gente tem que experimentar isso na prática nos nossos projetos aqui na UTF-PR em outras universidades e também em parceria com organizações as mais diversas seja no setor público privado ou também no terceiro setor Bom, o teatro do oprimido tecnológico é a aplicação do teatro oprimido na área de design de serviço mais óbvia mais simples que tem que a gente desenvolveu até agora por exemplo a gente quis fazer uma peça de teatro para debater a introdução de uma nova funcionalidade no Uber Comfort que é um serviço oferecido por um aplicativo digital mas que envolve o trabalho de um motorista fisicamente presente num carro fisicamente presente então não é um serviço exclusivamente digital é um serviço híbrido que ofereceu essa possibilidade de anteriormente antes da corrida o usuário o cliente poder pagar um preço a mais para ter acesso a uma funcionalidade de botar nesses termos porque é isso que está acontecendo calar a boca do motorista dizer a ele que ele não que prefere viajar em silêncio que não quer conversar então a gente levantou essa hipótese isso aqui é ético isso aqui é moral para nossa audiência depois dessa essa peça que mostrava uma interação como essa mostrava o lado do usuário do cliente que prefere ficar em silêncio para não se incomodar e poder olhar aproveitar aquele tempo que ele tem da viagem para olhar as últimas notícias no seu feed mostrando também o lado do motorista que às vezes até preferia ficar em silêncio mesmo para não precisar gastar tempo ou saliva ou ficar pensando que vai dizer que se disser uma coisa errada pode ser negativado e ter uma estrelinha mais baixa na avaliação isso a gente considerou como moral quer dizer as pessoas estão achando moral isso a plateia endossou bom, se está todo mundo de acordo mas a gente não considerou isso ético isso foi considerado antiético por quê? porque o usuário o cliente ele tem um poder que o motorista não tem o motorista não pode comprar e pagar um a mais para poder escolher que ele prefere conversar com seus clientes ele não pode nem desabilitar essa opção para os seus usuários e clientes ele está à mercê da Uber então há uma uma certa como é que fala uma assimetria de poder entre o prestador de serviços e o usuário desse serviço que é antiética então a gente vem problematizando várias situações de opressão que passam desapercebidas porque são consideradas morais mas a moralidade ela tem que mudar ela precisa mudar a função da ética é evoluir a moralidade da nossa sociedade a gente não pode aceitar como um padrão ético melhor possível por exemplo a corrupção passiva ou ativa que é normal digamos assim no Brasil o normal não é o ético o normal é o moral mas o moral muitas vezes precisa se desenvolver inclusive a história humana é isso é desenvolvimento da moralidade outra situação imoral que a gente aceita e acha normal é o machismo o sexismo é a invisibilização o silenciamento das mulheres na nossa sociedade a desvalorização do trabalho delas então teve uma estudante nossa Rafael Eleutério que fez defendeu o TCC dela em 2019 fez um estudo muito bacana com as mulheres que estão envolvidas em toda a cadeia de produção e consumo do café no Paraná envolvendo municípios do norte do Paraná e Curitiba principalmente então ela fez várias oficinas de co-design de novas ideias que iam além de design de serviços mas também envolviam serviços envolviam produtos como por exemplo um café um selo de café que enfatizava a mão de obra feminina que esteve ali empregada na produção desse café que é o Café Pioneiras está sendo comercializado aí já essa coalizão de design como a gente chama esse projeto também gerou design de serviços como uma mudança por exemplo no serviço de atendimento das baristas dentro das cafeterias em Curitiba que começaram a oferecer esse tipo de bate-papo começaram a oferecer exposições por exemplo de mulheres cafeicultoras fotos das mulheres cafeicultoras então várias ideias de intervenções para questionar a opressão surgiram porque as mulheres começaram a conversar sobre esse assunto de uma maneira crítica mas também propositiva e criativa tentando intervir sobre a realidade de modo a transformá-la para que a gente tenha uma sociedade mais ética no sentido de combate à opressão do sexismo depois do trabalho da Rafaela Leuteri tiveram vários outros trabalhos inspirados nesse TCC dela por exemplo a TCC da Larissa Pascoalim que estudou e trabalhou junto com o Project Management Institute e PMI e as ONGs e as OSCs as Organizações da Sociedade Civil que estão no terceiro setor que precisavam capacitar-se no planejamento ou melhor na gestão de projetos isso é um serviço que o PMI oferecia voluntariamente para essas ONGs que muitas vezes não era aproveitado o suficiente então existiam lacunas de comunicação entre os diferentes atores envolvidos que a Larissa começou a mapear através de oficinas de co-design novamente reunindo as partes interessadas os chamados stakeholders e visualizando sistemicamente essas interações entre clientes e usuários mas também entre outros tipos de atores que não se resumem a essa denominação como vários tipos de prestadores de serviços e stakeholders outra coisa importante do trabalho da Larissa Pasqualinha que não é um service blueprint como a gente chama esse documento esse diagrama que ela está montando aí que vai mostrando as interações ao longo do tempo pelos diferentes atores ela não está fazendo isso só de um ponto de vista ideal como deveria ser mas também um service blueprint da situação real atual e destacando as lacunas de comunicação os problemas de comunicação que costuma acontecer toda vez que você vê esse ícone do alerta é um ponto nevrálgico nessas interações que precisa ser melhor trabalhado em posteriores versões mas também nesse diagrama melhorar a estrutura mas não só a estrutura formal do processo mas a estrutura real do diálogo das pessoas a relação entre as pessoas que está mapeada aí mas que precisa ser transformada na prática outro projeto parecido com esse também inspirado pelo trabalho da Larissa e da Rafaela é o trabalho da Bárbara da Silva que está fazendo um projeto incrível de mapeamento das redes de apoios que existem em Curitiba para as pessoas que tentam cometer suicídio e que são atendidas muitas vezes por pessoas que não tem um protocolo muito definido de atendimento que exigem cuidados e emergenciais de uma equipe multidisciplinar que precisa ter médico precisa ter enfermeiro às vezes precisa ter psicólogo psiquiatra precisa ter assistente social e muitas vezes o poder público e o poder privado não estão bem capacitados para atender essa pessoa e isso pode acarretar às vezes num óbito ou mesmo numa reincidência da tentativa de suicídio posterior que é uma das maiores perdas que a gente pode ter na nossa sociedade talvez a maior perda é uma perda de uma pessoa importante um ser humano é o nosso bem maior enquanto sociedade que precisa ser preservada e o trabalho da Bárbara é interessante porque ela está fazendo um mapeamento sistêmico dessas relações ela não está focando apenas em um tipo de profissional um tipo de instituição um lugar um tipo de usuário desse serviço ela está tentando perceber as lacunas das interações entre esses diferentes partes interessadas e em diferentes níveis uma coisa legal que ela já demonstrou já descobriu é que a lacuna principal não é no serviço público a gente costuma criticar muito o serviço público no design de serviços mas a verdade é que o serviço público ele consegue ser mais integrado do que o serviço privado se você por exemplo tentar suicídio e você buscar ajuda ou alguém chamar o seu psicólogo privado particular para vir te ajudar naquele momento pode ser que seu atendimento hoje pela falta de uma integração entre o público e o privado não seja tão horístico não dê conta de todas essas dificuldades que vão ser enfrentadas por isso ela está tentando promover uma articulação uma coalizão nos atores para que eles colaborem mais principalmente por poder público e por poder privado e o último exemplo que eu vou mostrar aqui é um trabalho que foi feito em TCC do Caique de Borba com a Ciclo Iguaçu ele começou a fazer um trabalho de cocriação lá também para revisar os modelos de de aquisição de novos membros voluntários para essa ONG que trabalha com o cicloativismo aqui em Curitiba mas também pela manutenção desses voluntários e a expansão das atividades de incidência sobre políticas públicas e planejamento urbano que é o grande valor que ele gera na sociedade uma coisa que eles perceberam a fazer uma análise crítica daquele serviço é que existiam muitos conflitos internos entre os membros da própria os associados da própria Ciclo Iguaçu por exemplo aparecia um machismo muitas vezes travestido de um cavaleirismo do homem que tenta parecer ser anti-machista mas acaba sendo machista por exemplo abrindo uma porta e falando primeiro as damas isso parece anti-machista mas é machista por que isso? porque você não faz isso para o homem você não abre a porta e fala primeiro os damas não se espera que faça isso por quê? porque o homem já está abrindo a porta já está na frente já está nas posições de poder e a crítica ao machismo ao sexismo e a todas as formas de opressão não é uma inversão das relações da mulher ou do preto ocupando o lugar do branco a mulher ocupando o lugar do homem não é isso a crítica à opressão envolve uma mudança na estrutura então não tem mais isso de um abrir a porta com o outro de maneira como se fosse um favor que como esse cavaleirismo coloca e isso prejudicava as relações ali dentro da Ciclo do Iguaçu porque as mulheres não se sentiam à vontade para criticar questões como por exemplo o sexismo dentro do cicloativismo e dentro mesmo do planejamento urbano muitas vezes os homens estão satisfeitos com certas estruturas viárias que as mulheres não estão que elas não se sentem tão seguras de estar ali por exemplo compartilhando uma via com automóveis como tem por exemplo na área calma de Curitiba que tem ali a faixa ciclofaixa compartilhada com o carro as mulheres tem a tendência a preferir a faixa ciclofaixa separada dos carros porque muitas vezes os carros são dirigidos por homens que vão eventualmente se aproveitar inclusive da posição que eles têm em relação à bicicleta e vão cometer assédio sexual por exemplo passar a mão na bunda de uma mulher que está ali na bicicleta isso já aconteceu inclusive gerou acidentes terríveis então para isso há distanciamento físico é importantíssimo para as mulheres você veja como uma opressão que acontece dentro da instituição acaba vazando para fora impedindo por exemplo de promover uma política pública um planejamento urbano mais seguro para as mulheres porque não se foi feito esse processo de conscientização interna então isso aqui é o que a gente chama de um oxívoro visual é um desenho colaborativo feito pelos participantes dessa oficina usando emojis que são misturados de uma maneira simbólica para representar essa contradição que está impedindo o desenvolvimento do serviço no sentido de ser mais inclusivo para a sociedade de um modo geral então para finalizar minha fala e sintetizar a minha contribuição teórica e prática eu acredito que esse espaço estético que o teatro do oprimido cria ele pode ser um momento uma representação um processo de trazer as contradições que estão incomodando a gente nos bastidores para o chamado palco que é o espaço estético para que as partes interessadas se manifestem se posicione tal como em um debate e a gente consiga através desse co-design transformar a realidade não somente dar uma forma uma função nova bonitinha mas que não transforme nada que mantém o status quo que mantém essa ética opressiva na sociedade então essa participação que a gente está propondo que o teatro do oprimido nos convida a propor ela vai além da colaboração é uma palavra mais ampla que envolve as pessoas que trabalham nos bastidores também no palco inclusive em outras organizações o princípio básico da participação é a democracia o princípio básico da colaboração é o trabalho não tem nada de errado em colaborar só que a participação envolve democracia envolve tomada de decisão interferência nesse processo que é uma distribuição de poder importantíssimo quando se fala de combate à opressão gente muito obrigado até aqui espero que vocês queiram debater esse assunto comigo agora no bate-papo então o que quiser colocar seus comentários fica bem à vontade tá